Deve ser uma ilha encoberta em mão Um sinal de que seria assim Começar a gostar de ti Deve ser um princípio de fascinação O poder de uma revolução Ser tocado por você Porque foi assim Como a primavera Pra quem dorme ao seu lado Porque foi pra mim Toda fantasia faz espelhos nos seus lábios Deve ser Como de repente o céu se abriu Como vê O que eu não percebi Começar a gostar de ti Deve ser Ser agraciado e não saber Nem imaginava Merecer Ser amado por você Porque foi assim Como a primavera Pra quem dorme ao seu lado Porque foi pra mim Toda fantasia faz espelhos nos seus lábios Toda fantasia faz espelhos nos seus lábios